Aventura no Trem Por que Pororô e Krong estão tão apressados logo cedo? O Pororô e o Krong perderam a hora de novo Não, não perderam, lá vem eles Krong, Krong, Krong Krong? Oi! Oi! Krong! Mas o Ed ainda não chegou Oi, pessoal! Nossa! Que é isso? É um trem, hoje todos nós vamos fazer um passeio de trem Nossa! Certo! Já estão todos a bordo, então vamos! Pororô e seus amigos começaram o passeio Uma baleia! Nossa! Ué, parece que ficou mais lento Sim, é porque estamos subindo a montanha Nós já chegamos Voltamos ao normal agora Ei, gente, vai mais devagar Ei, Ed, a ponte está caindo Ei, Ed, a ponte está caindo A ponte vai rápido, vai! Mas o que faremos agora? Tem uma corda aqui, mas... Como vamos atravessar? Oh, pororô, você sempre quis voar, não é mesmo? Sim, mas por quê? Já está pronto? Lá vai! Ah! Ah, eu atravessei! Isso, é isso, é isso! Poppy, é a sua vez! Obrigado, pessoal! Mas como a gente vai voltar? Ah! Uau, nós chegamos! Foi um passeio bastante cansativo Mas foi bem legal É mesmo? Então vocês querem dar mais uma voltinha? Ah, não, 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 não Obrigada, não, não Faz só mais uma voltinha Obrigada, não, 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 não Hoje, Pororô e seus amigos fizeram um passeio bem difícil Mas divertido Ururu, tenha cuidado Versão Brasileira Lex Hoje, a turminha está esquiando e descendo a rampa de trenó Tá bom, agora é a nossa vez, Crong Você está pronto? Crong? Poppy, por favor Hum... Tenha cuidado, Polo Lou Oh! Tá bom, vamos lá! Yeah, legal! Lá, 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 lá Como eu amo esquiar Eddie, sai da frente! Eu disse sai! Uau! Uau! Eddie, você está bem? Agora é a vez do Eddie Não, o Pororô vai na frente Obrigado, Eddie Você está pronto, Crong? Crong, Crong Yahoo! Agora é hora de ir Um pouco mais devagar Tô indo! Vamos lá! Ah, ele já foi Pororô, espere aí! Pororô! Sai da frente! Nossa! Pororô e Eddie estão brincando perigosamente Sai! 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 Então tá, agora é a vez do Eddie Ah, não, você vai primeiro Não, vai você Tá bom, vamos lá também Ei, pessoal Ei, pessoal Andy, se prepare Coruru, prepare-se Oh, não No final, Coruru, Prong e Eddie acabaram se machucando Vocês se arriscaram muito na montanha Foi por isso que se machucaram Foi o Coruru que começou Mas você também fez Ei, meninos De novo Vocês são iguaizinhos Oh, Ed, desculpa Eu devia ter sido mais cuidadoso Tudo bem Eu também devia ter sido Desculpa Se vocês forem mais cuidadosos Não vão mais se machucar Coruru e Eddie Prometeram ser mais cuidadosos da próxima vez Coruru Coruru e o Dente de Leão Versão Brasileira Lex Hoje parece que Coruru e Grong estão aprontando de novo Toma isso Trog Trong Oh Prong Prong Cronk, pororô, Cronk, entre! Nós te assustamos, Lupe! Que infantis! Não vou brincar com vocês! Lá, 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 lá! Lá, lá, lá! Hã? Que perfumada! Lupe! Cronk, Cronk! O que foi? Desculpe o que fizemos! Cronk, Cronk! Prometem não me assustar? Prometemos! Esperem, eu vou pegar um suco. Uau, mas que flor bonita. É um dente de leão. Lupe, você poderia me dar essa flor? A flor? É que eu quero cultivar uma flor também. Tá bom. Mesmo? Sim, mas você precisa cuidar direitinho. Lupe, eu tô indo embora. Pororo! Tchau! Será que o Pororo vai conseguir? Lá, 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 lá. Pororo ficou muito feliz por ganhar o dente de leão. Boa noite, até amanhã. Oh, não. O dente de leão está secando. Como isso aconteceu? Crong, a florzinha tá morrendo. Crong, a florzinha tá morrendo, lá, 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 lá. Oi! Nós nem vimos vocês ontem. O dente de leão que a Lupe me deu morreu. O quê? É sério? Crong! Oh, crong! O que é isso? Eu já entendi. Pororo, essa flor floresce e depois ela morre. Ela nem morre, na verdade. As sementes caem na terra e depois ela floresce de novo. Uau, é mesmo? Isso mesmo. Se soprar sementes, todas elas voarão pra longe. Se eu soprar assim... É! Pororo quer que muitos dentes de leão floresçam de novo, enquanto observa as sementes voando pra longe. Pororo! Porando Soluço, versão brasileira Lex. Hum, que cheiro delicioso! Eles vão adorar! Biscoitos gostosos! Para todo mundo! Yum, 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 chum, chum, chum! Biscoitos são sempre... Ah, tem um biscoito faltando. Mas que estranho. Nossa! Ah, eles chegaram! Entrem! Oi, Pororo! Oi, Pororo! Eu fiz uns biscoitos pra vocês. Meus biscoitos! Pororo viu que todos os biscoitos desapareceram. Oh, cadê o Kroong? Kroong, onde está se escondendo? Oh! Rebo! Rebo! Oh! Oh! Kroong! Kroong! Rebo! Onde está o Kroong? Ele está em casa por causa dos Soluços. É mesmo? É mesmo? Malhar。 Farewell, Kroong! Krong acha que pode morrer de tanto soluçar O que, Krong? Será que podemos fazer alguma coisa? Sim, deixem comigo Tá bom, Krong, me acompanhe O que estão fazendo? Prendendo, prendendo a respiração Isso, um pouquinho mais Isso, Krong, mais um pouco O que, Krong, Krong, Krong Então, o susto acabou com seus soluços, não foi? Krong, Krong Que bom! O que foi isso? Acho que seus soluços... Agora é a Lupe que está com os soluços Agora é a Lupe Pororo, encontre uma baleia Versão Brasileira Lex Hoje, Pororo e seus amiguinhos estão brincando na praia Então tá bom, Pororo Desta vez, tenta me pegar, tá? Tá bom, só dessa vez Eu já sabia A bola caiu no mar Mas e agora? Não se preocupem Eu sei nadar bem Um, dois Mesmo assim, toma muito cuidado, hein, Pororo Tá bom Como assim, toma muito Uuuuuh! Tá bom Mais você Ele mergulhou de novo Poruru percebeu que nadou Para muito longe É uma ilha Ei turma Eu estou aqui Me ajudem Ei quem é você Eu sou uma baleia E moro no oceano E você? Eu sou o Poruru Eu estava nadando e vim muito longe Não faz mal Eu te ajudo Poruru desapareceu E todos os seus amigos estão tristes Mas... Não, é aqui Aqueles ali são os meus amigos Ótimo Deu tudo certo Ok Adeus É o poruru É o poruru É o poruru Poruru aprendeu que nadar para muito longe Pode ser bem perigoso Poruru Brincando com o Wemo Versão brasileira Alex Oh, uau O boneco está se mexendo Krong está brincando com um brinquedo de dar corda Isso parece divertido Me deixe brincar também Krong Eu também quero Krong Krong Tá bom Então brinque sozinho Krong 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 Peggy! Ah! Shhh! Oh! Ah, não! Pororo pegou o brinquedo de Krong e saiu correndo Krong foi até a casa de Lupe procurar Pororo Essa é uma lata de peixe que Krong adora Lá, lá, lá! A lata sumiu! Ela está vazia Que estranho, será que voou? Então, aconteceu isso A sua lata desapareceu? É Pororô, Lupe Vocês viram meu avião? Avião? Sim, eu tinha feito um, mas só que ele sumiu O quê? Com você também? Eu já sei Pororô imaginou que Grong estava aprontando Pão e Lima Vocês fazerão o mesmo Toma, isso aqui é seu Grong? Grong? Hoje, Pororô e seus amigos se divertiram Brincando com Lima Artei, poror tu vela? Amém? Legenda Adriana Zanotto